Gente, bora lá! Tem outra convidada fantástica, ela já tá aqui na sala, já vou convidar ela, que é a Fernanda Ferraz. Conheci ela num dos cursos que ela veio fazer aqui em Portugal. É uma pessoa extraordinária que tá trabalhando também com terapias naturais, com a medicina natural, se eu não me engano, é integrativo no Brasil, né? E ela tem resultados incríveis, né? E tem uma bagagem de experiência pra partilhar com a gente, né, Fernandinha? Linda! Tá me ouvindo? Oi, minha querida! Tudo bem? Oi, amor! Tudo! Consegui entrar! Graças a Deus! Eu vou te colocar como anfitriã, você tem palestra, eu tenho PDF, não tem? Tenho! Tá. Olha, tanto eu quanto a Fernanda, nós não estamos habituadas de live aqui no YouTube, partilha, então é a nossa primeira vez, mas nós vamos ficar craque. Pode deixar. Isso, tenho certeza! Perdoa aí o Conchão. Ah, é demais. Mas bora lá, já partilhei. Qual era o tema mesmo que você ia falar que você disse que vai continuar o mesmo, o primeiro, né, tema? Isso, desintoxicação na estética. É, é. Não, porque nós conversamos aquele dia, aí eu achei que a gente ia mudar o tema, é o mesmo, tá bom. E aí, essa, e o que ela vai partilhar aqui é muito importante para a gente, para agregar a estética também, tá? Eu gosto muito da estética, mas eu amo as terapias naturais, foi aonde eu iniciei, só que eu não consigo largar mais da estética e ficar só na terapia, agora vou ter que ficar com os dois. Não, mas... Não, tô falando assim, mais focada. Não, tô falando assim, eu não consigo ficar focada só em um, entendeu? Hoje em dia eu consigo, tenho que fazer só os dois. Ficar com os dois, não dá para mim poder ficar só trabalhando por fora sem tratar por dentro. Mas não é fantástico? É, e é mesmo. Mas isso que é fantástico, a gente poder olhar o todo, né? E poder entender que está muito além do que a gente fazia, que já dava certo. Graças a Deus. Mas você imagina a gente agora poder ter esse olhar integrativo e não tratar só das questões locais que eu vou falar agora sobre isso, né? Sim. Então vamos começar, tá? Pode começar. Gratidão por você ter me chamado. É a minha primeira vez que eu faço uma live. Amém. Eu sou sua madrinha agora. Eu não sei se é de ninguém. Live, meeting, eu nem sei como é. Mas eu falei, não, meu coração bateu, né? Eu falo que a gente trabalha com ressonância. E falei, como eu não aceitar? Meu coração bateu, mas eu falei, não, eu vou aceitar. Vou aceitar esse convite que alguma coisa eu tenho para contribuir. Foi Deus. Foi Deus. Você viu a minha palestra no início? Não viu, né? Eu disse. Eu sim, me emocionei. Me emocionei, é claro. Então todos vocês foram escolhidos por Deus. Foi Deus. Então todos os meus... Olha, e alguns dos meus palestrantes são muito... Alguns não. A maioria são corridos. Trabalham muito. E não tem tempo. Domingo é dia de ficar com a família. E aí todos eles. Não teve um que falou não para mim. Foi na hora. E você depois que contou que nunca fez nenhuma palestra. Nenhum mente. Nunca aceitou, né? E comigo aceitou. Deu certo porque não fui eu. Fui Deus. Deus falou, vai lá. Ela vai participar. É verdade. E deu certo. Ai, eu sou emocionada, gente. Eu não sei. Gratidão. Mas é porque é como... A gente é uma família, né? E se cada um puder contribuir com o outro... Olha que coisa fantástica. Cresce todo mundo junto, né? É muito. Eu planto bem, eu colho bem. Não tem jeito. É muito incrível. E minha professora Sonia Guarinha falou bem assim. Que tipo, quando você tem uma frequência. É importante que você tenha uma frequência. Você vai atrair pessoas da mesma... Para a sua mesma tribo, entendeu? Na mesma frequência. A gente... E a minha ideia desse meeting é a gente continuar. Entendeu? A gente continuar levando essa conexão, essa energia, essa frequência do bem. Tem pessoas que não vai se identificar com a live. Porque não é o momento delas. Tem outras que vai se identificar. Que é o momento. Chegou. Então, a gente vai tentar aqui despertar um pouquinho essas pessoas para a nossa realidade, né? E estamos também todos os dias aprendendo. Eu falo assim. Eu sou a eterna estudante. É isso aí. Nós somos esses eternos estudantes. A gente estuda todo dia. Hoje eu montei, né? Eu só consegui montar esses slides hoje. Eu não sou uma PHD em slides. Então, assim... Dei todo o meu carinho aqui para realmente ser uma contribuição para vocês. Vocês valorizam. Partilha aí. Convida os amigos. Segue o canal. Olha, tem uma telinha aqui na frente. Você consegue tirar... Ah, isso. Pronto. Pode ir. Tirei? Tirou, tirou. Perfeito. Então, meus queridos, até sair da minha página principal. E a gente vai falar de desintoxicação na estética, né? Meu nome é Fernanda Ferraz. Sou fisioterapeuta integrativa, naturopata. E trabalho com as tecnologias biofísicas. Sou tricologista quântica. Então, a gente vem no mundo buscando o que mais é possível que eu possa contribuir com o meu paciente. Porque, na verdade, a gente atende um paciente. Dá certo. A gente atende o outro. Nossa, fiz o mesmo protocolo. Como pode um ser, né? Porque nós não somos iguais. Cada um tem uma individualidade metabólica, né? Então, é isso que a gente vai fazer na desintoxicação. Porque hoje a gente vê que cada um tem o seu grau de intoxicação. Tem o seu órgão de choque, né? E pra gente falar de estética, não tem como a gente falar de estética sem falar de saúde, né? Tá muito mais envolvido com o todo, que é o que a gente vai mostrar aqui. Hoje eu trabalho com a microscopia de campo escuro. E aí a gente consegue fazer um trocadamento estético e ver como é que tá o terreno biológico do paciente. Que eu vou falar disso também. Só tô dando uma entrada aqui que eu coloquei pra gente poder entender o que tá acontecendo com o nosso organismo, né? E entender que somos seres únicos, individuais. Cada um tem o seu terreno biológico. Que nunca um paciente é igual ao outro. Então, com essas ferramentas, até de análise que a gente vai mostrar, a gente tem como orientar melhor, né? Através de uma anamnese, pra gente poder entender melhor o paciente. Antigamente a gente não fazia nem uma anamnese. O paciente chegava, a gente botava ele pra fazer logo o procedimento. Deita aí. Hoje? Não é? Gente, que desespero. A gente ia fazer, às vezes, um congelamento com o paciente chegando e tomando um sorvetinho. Eu não acreditava naquilo, mas eu também não tinha clareza. Não, e na clínica com os bolinhos, né? Com docinho, com açúcar, lá pro cliente comer. Fantástico, né? Mas, olha, o resultado, a gente ficava meio chateado. Porque, claro, você tá investindo na sua estética, na sua saúde. Você quer um resultado. Então, isso faz com que nós, profissionais da área de saúde e da estética, a gente busque mais, pra gente poder dar mais ainda pros nossos pacientes, clientes, da forma que cada um tem a sua formação. Então, quanto mais a gente tiver ferramenta pra poder atuar com esses pacientes... Pode falar que o meu cenário tá caindo. Continua. Vai falando, vai falando. Oi? Pode falar que o meu cenário tá querendo cair. Gente, é assim mesmo, olha. Várias interferências aqui também, pra eu poder chegar. Quase caiu uma... Eu falei, só não pode acabar a luz. É, pode continuar, vai falando. Então, vamos embora, tá, gente? Então, eu trabalho há 22 anos com a fisioterapia. Sempre me identifiquei com a estética, né? Por mim, venho da obesidade infantil, queria que tudo isso fosse resolvido com o creme. E, com o decorrer do tempo, a gente vê que o creme, ele é fantástico, mas a gente precisa de outras coisas, né? E aí, como é que a gente vai poder fazer pra poder retardar esse envelhecimento e melhorar nossos tratamentos estéticos? O que a gente pode incluir nisso, né? Então, primeiro, a gente tem que falar como que a gente vê a estética, como que eu vi a estética antigamente, né? E eu tinha uma amiga que falava isso. Nossa, Fê, você resolvia todo um creme. Eu falei, verdade. Resolveria mesmo. Eu queria passar todos eles, né? Mas eu vi que tinha algo a mais. Então, essa aqui, ó, essa aqui é a estética que a gente só trata por fora, né? Não que ela não funcione, foi o que a gente estava falando. Ela funciona pra uns e pra outros não vão funcionar. Só que quando a gente olha aqui pra tratar por dentro, você tá fazendo de forma integral. É totalmente diferente, né? O resultado aqui, ele é um resultado localizado. Aqui, nessa maçãzinha feliz, ele é um resultado sistêmico. E é isso que a gente quer no paciente. Por que adianta? Mas nós somos seres únicos, né? Emocional, espiritual, físico, né? O que que tem nessa maçã aqui que tá causando esse estresse oxidativo? O que que tem nessa pessoa? Quantas emoções ela tem ali que estão reprimindo ela de ter, como é que eu vou dizer, qualidade, né? Dos seus tecidos, do estresse oxidativo mesmo que causa pelo nível de estresse e outras interferências que a gente vai ver agora aqui na frente, tá? Então, quando a gente olha essa maçãzinha aqui, a gente pensa na saúde integral, tá certo? Então, será que eu posso estar mascarando e suprimindo os problemas que estão acontecendo no meu organismo? Porque a gente sabe que cabelo, pele, unha, flacidez, quando a gente trata dentro da tricologia quântica, a gente sempre vai identificar que cabelo, pele e unha são os órgãos menos vitais pro nosso corpo, tá? Nós precisamos, sempre que a gente tem algum problema de saúde, pessoal, e não tem como eu não falar em saúde pra tratar de estética. E vocês vão entender aí na frente por quê. Porque quando a gente tá com uma deficiência, quando a gente tem um grau de toxinas, né? A gente vai ter uma deficiência nutricional. Então, significa que o nosso corpo, ele vai pegar os órgãos mais vitais, que são os mais importantes, eu vou mostrar isso à frente, pra... você acha que vai sobrar minerais, nutrientes pra cabelo, pele e unha? Ah, mas eu tô tomando um suplemento à base de colágeno. Será que esse suplemento, ele vai pra pele ou vai tá faltando pros seus órgãos vitais? Porque o colágeno, ele não tá só nas partes que a gente fala cabelo, pele e unha, pra tratar de uma gordura, nada disso. A gente precisa de nutrientes pro corpo funcionar, tá? Então, quando a gente fala assim, que o corpo, ele vai falando com a gente, é por quê? O que que essa celulite hoje aqui, ela tá me mostrando, né? A gente pensa numa inflamação local, tá? Mas eu posso estar com uma deficiência adrenal, da adrenal. Isso tá com comprometimento todo o meu sistema circulatório. Eu posso ter, por exemplo, um desequilíbrio gastrointestinal, de não ter absorção de nutrientes, tá? E aí, quando eu não tenho absorção dos nutrientes, vai sobrar sujeirinha no meu corpo, tá bom, meus queridos? Então, a gente consegue entender um pouco além do que tratar só localmente. Isso vai fazendo toda a diferença na nossa vida, tá bom? Então, assim, olha, quando a gente tá tratando um paciente hoje, né? O corpo, ele fala, hoje nós temos a biorresonância, nós usamos as técnicas do O-Ring Test pra testar todos os medicamentos, se aquele creme tá geneticamente compatível com vocês, se vocês não sabem o que são o O-Ring Test ou as tecnologias de biorresonância. Eu não entrei muito nisso pra não poder explanar muito, mas depois a gente acaba fazendo outros momentos como esse pra falar de biorresonância, né? Só que o corpo da gente, ele também vai mostrar. Então, quando a gente olha, pega um paciente na nossa frente, o que ele tá me mostrando? A face dele, ah, olha aqui, as adrenais sobrecarregadas, eu tenho muita bolsa nos olhos, eu tenho mancha na pele, como é que será que tá meu fígado nesse momento, tá? Então, assim, como que nós podemos ajudar pra que nós estejamos assim, uau, eu sou a profissional que eu fiz de... A gente não veio aqui pra ser meia boca, né, meus queridos? A gente veio aqui pra ser contribuição pro paciente. E pra nós... Agregar valor, né? Agregar valor, né? Porque eu fico pensando assim, então, a gente... Claro que a gente tem a nossa parte, mas o paciente, ele tem que fazer a parte dele, é claro, né? Eles esperam que nós vamos resolver o problema dele, eu falo que a gente é 20% a 30%. O que você faz todo dia na sua vida é o que é relevante pra você ter saúde, e claro, consequentemente isso, você vai ter... Você vai ter... Beleia, né? A parte maior do trabalho é dele. É, com certeza. É o que eu falo, eles veem a gente muito pouco tempo pra gente resolver. Gente, pra gente resolver o nosso, a parar pra resolver o nosso, a gente tem que ter disciplina, né? Então, eu sempre falo isso, porque nós trazemos quantas intoxicações... Se a gente tivesse virado a chave antes, se eu soubesse disso antes, se tivesse virado a chave, eu estaria cuidando muito mais da minha saúde. Muito antes. Só que a gente gasta, né? A gente gasta nossos órgãos, eles estão cansados, e agora a gente tem que fazer o quê? Tratar de dar conta de todas as toxinas apenas que a gente foi colocando pra dentro, tá certo? Sim. Então, aqui, eu falo também da tricologia. Falo da tricologia como marcador, né? Hoje a gente tem a língua pra gente poder identificar. Gente, qualquer profissional pode fazer isso. Você viu que a língua tá diferente? É o começo de um momento pra gente começar a estudar. Nossa, mas olha a unha desse paciente. Mas que estranho, essa menina veio aqui pra tratar celulite? Eu tô buscando foto do cabelo, foto da língua, foto da unha. Era isso que todo profissional deveria fazer, né, Vânia? É. É verdade. E aí, gente, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente aprende dentro da tricologia quântica que o cabelo, ele é um marcador de saúde e de doença. Não que, ah, mas eu tenho bom cabelo e eu tô cheio de problema de saúde. Claro que não, isso não quer dizer nada, tá? É verdade. Isso eu coloquei aqui pra gente também poder identificar mais alterações que estão acontecendo no nosso terreno biológico. E o cabelo é um marcador pra gente fazer isso, tá? Então, a gente tem aqui, se a pessoa tem pouco cabelo na nuca, a gente pode pensar na glândula suprarenal, processo digestivo. Meus queridos, processo digestivo hoje é o maior desafio pro profissional da área da saúde, porque ele acha que o problema é no intestino, mas pra gente chegar no intestino, a gente precisa ter enzima, a gente precisa ter nutriente, né? Como que a gente vai conseguir fazer nutrição celular pra chegar em cabelo, pele e unha, pra gente ter beleza, se a gente não tem absorção, às vezes, dos nutrientes. Porque, às vezes, a gente já consumiu, a gente já gastou tanto o nosso sistema enzimático que já tá tão comprometido, o pH, né? A gente fala muito numa análise qual é o seu tipo sanguíneo, porque você já tem uma baixa de ácido clorídrico. Então, assim, são coisas que a gente tem que abrir pra mente, porque o profissional da estética, hoje, ele pode ir muito longe. Desde que ele se abra pro novo, vai ter que estudar, né, Bani? Muito! Não é pouco, não. Eu falo que a gente nunca mais vai parar de estudar, né, Fê? Vai continuar pro resto da vida. A minha filha, outro dia, ela tem oito anos, ela, mãe, você não para de estudar, não? Porque você já não tem mais idade. Eu falei, não, filha, mamãe vai estudar pro resto da vida. Ai, meu Deus. E, assim, pra quem gosta, é um prazer. Você fala assim, agora eu entendi o que esse paciente tem. Agora eu tô entendendo. Sim, começa a fluir, né? É muito gratificante e bom. Eu acho que é isso que eu gosto. Tipo, uma profissional que trabalha, que faz um curso, uma faculdade, por exemplo, e faz um cursinho ou outro por ali, ela não vai ter os resultados que ela busca, entendeu? Ela vai trabalhar pra sobreviver. Ela não vai ser uma pessoa de sucesso. Ela não vai ter a satisfação de cumprir a missão dela bem feita, entendeu? Então, é importante a gente sempre estudar. Sempre, sempre. Todo dia. Todo dia, se eu puder, estuda. Eu sou maníaca agora. Eu ando absorvendo tanto conhecimento que eu tô até nem consigo falar tanto. É verdade. A gente já ficou um pouco... Eu falo que eu queria ter um cérebrozinho paralelo. Um HDzinho. Opa, deixa eu recrutar aqui. Porque quando você vai buscar o conteúdo, você tem tanto que você fala, peraí, onde eu vou? Aí eu me conecto assim. Quem que vai ser a maior contribuição aqui pra mim, pra eu poder buscar e poder passar da melhor forma possível, né? Claro. Na verdade, porque cada um vai ter uma facilidade pra poder buscar isso. Tem gente que acha que é tudo muito difícil, mas não é difícil, porque nós não estamos acostumados a nos olhar, não é, Vânia? A gente fica assim, meu Deus, a gente vai lá, é uma receita de bolo, é alguma coisa, mas quando você para pra tomar um chá, pra botar um extrato aqui na sua água, e aí a gente ainda escuta assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra mim, né? E aí a gente fala assim, não, vai ter tempo pra saúde, porque estética faz parte da saúde, né? Sim. Mas vai ter que tomar conta da sua doença. Sim. A conta é certa. E é verdade. Vai ter que parar pra cuidar da doença. É verdade. Gente, e a gente busca, né? Hoje eu falo assim, quem trabalha com bioresonestria, a gente sabe. Não adianta eu fazer uma palestra aqui hoje. Não, eu quero leveza na minha vida. Eu quero trazer pra vocês conteúdo, mas assim, peraí, dá pra fazer diferente, vamos escolher diferente, né? A gente tem escolhas, a gente não tá engessado. A gente sai da faculdade verdadeiramente engessado, cumprindo um currículo, né? A verdade é essa. E hoje a gente vê que a gente tem tanta possibilidade, né? Então, pra todos, hoje não existe mais assim, Ah, mas isso é só pra quem é, só quem tem graduação. Não. Hoje tá aberto pra muitos profissionais, porque hoje eu ainda falo o seguinte, quem não tem os profissionais da área da saúde, às vezes eles têm pontos de vista sobre aquilo, né? Que aprendeu daquela forma, foi daquela forma que ele aprendeu, e a verdade é essa. É, porque desse jeito. Quando às vezes, totalmente, totalmente. Quando a gente pega, às vezes, terapeutas que eles não têm ponto de vista nenhum sobre nada, nossa, ele abre o mundo pra ele, né? Porque ele fala assim, meu Deus, eu posso tanta coisa aqui, e tantas coisas funcionais. Porque, meus queridos, assim, olha, eu sempre penso o seguinte, quando alguém chega pra gente, pra qualquer exame, né? Hoje a gente faz uma consulta estética pra poder entender o que o paciente tem. Não dá pra ele chegar e a gente começar um processo, pelo menos é o meu ponto de vista. Eu quero entender o que ele tá passando, pra de uma forma, mesmo que eu não seja nutricionista, mas que eu possa dar algumas informações nutricionais pra ele, né? Porque não adianta ele chegar aqui pra tratar um problema de gordura, um problema de celulite, de pele, usando alimentos que estão geneticamente incompatíveis com ele. Mas o que é isso, Fê? O que é geneticamente incompatível? São alimentos que vão te roubar energia, que vão causar estresse oxidativo, né? Então, daqui a pouco, em alguns slides aqui, eu vou mostrar isso, né? E tá aqui, ó, a nossa missão é encontrar, tá com um errinho ali, né? O caminho pra resolver o problema do paciente, da celulite, da gordura, da flacidez. Essas ferramentas são pintuais, olha, são pontuais, tá escrito errado, não consegui corrigir. Sim, elas são pontuais. Mas a gente tem que entender que é um organismo que tá sendo trabalhado, que a gente pode trabalhar o todo, pra sim, pra ela ter níveis ótimos de saúde, um envelhecimento melhor, a beleza que todo mundo procura, todo mundo quer ser bonito, né? E aí a gente faz, a gente fala do Botox. Quantas vezes, se eu estiver um pouco acelerado, você me fala, tá? Não, pode falar. Pode ir. A gente fala de um Botox, às vezes a gente encontra uma pessoa que fala assim, ah, mas o meu Botox não durou nada. E o meu Botox, nossa, meu Botox durou muito. O que que tá interferindo nesse terreno biológico? Pra um Botox durar aí poucos meses, e o outro não, tá? Então, a gente tem que começar a entender por que que isso aqui, ó, a verdade é o que tá acontecendo com isso aqui. Às vezes, essa pessoa que fez um Botox, que fez um procedimento, ela tá com o terreno dela tão sujo, e a gente sempre fala que o nosso terreno biológico é igual um aquário, né? Então, o problema não tá localizado, o problema não tá naquela ruga que tá no rosto, o problema tá no todo. Então, quando a gente tem níveis de saúde, a gente tá aqui, ó, a gente tem estresse oxidativo reduzido, né? Inglicação, inflamação. Mas hoje a gente tá aqui, ó, a maioria das pessoas estão vivendo aqui, tá? Tá. Muitas pessoas. Não é? Olha, mas é... Eu acho que... Vamos colocar aí, né, Vanessa? 90%, eu acho. Nossa, muito mesmo, tá mesmo. Olha, quando eu mudei, em 2009, quando eu mudei toda a minha alimentação, e quando eu cheguei no Brasil, né, depois de mudar a minha alimentação, depois de um ano e tal, ou dois anos, e então eu tentei introduzir o conceito na família. Eu olhava pra todo mundo, eu via, eu começava a identificar que eles estavam todos... Tavam minhas amigas, todo mundo contaminado, todo mundo intoxicado, com o rosto inchado, sabe? Um rosto oleoso. Nossa, muito... Eu olhava e falava assim, eu não precisava analisar na unha, não. O rosto já entregava tudo. Eu não precisava pedir pra abrir a língua. Só a questão da face, do rosto, não estava bem. Eu fiquei... Eu fiquei chocada. Então, quando eu cheguei aí, eu não conseguia ver... Uma pessoa que estava focada da forma... Aliás, minto, tinha um primo meu e uma prima minha. Um meio ali da família inteira, só um primo e uma prima minha. Mas o restante... Então, não é 90%. Então, foi 98%. 98%. Ah, então já melhorou aí, né? Porque, realmente, hoje a gente faz as consultas integrativas e cada um tem um objetivo dentro da consulta integrativa, né? Pra gente fazer análise da bioresonância e tudo. E aí, a gente percebe mesmo que... Quando o paciente, ele já vem pra gente, 10% ele já mudou seu estilo de vida. Ele já tá aberto ao todo. E os outros não. Eles ficam até impressionados com o tipo de tratamento que a gente faz. Mas a gente tem interferências, gente. Então, assim, ó. A gente quer tratar da casca ou a gente quer tratar do todo, né? Isso aí, cada um vai fazer a sua escolha porque dá trabalho, né? Então, pra gente falar hoje sobre quais são... O que a gente... O que tá levando a gente a esse efeito aqui da casca, né? Casca bonita. E dentro a gente tem essas interferências, né? E essas interferências que vão causar muitas das nossas doenças invisíveis. Hoje a gente tá passando por um momento de muita toxina no nosso corpo, né? Da água que a gente bebe, da água que a gente toma banho. Quando a gente fala isso, a pessoa fala assim, cara, essa menina tá fora da caixinha. Mas não, hoje a gente tem como quantificar através... Os únicos exames que a gente consegue determinar a qualidade da água, a qualidade que você tá bebendo de metais, toxinas, parasitas, são os exames de bioressonância, né? Porque o que que acontece hoje? Você faz... O paciente, ele chega pra você com os exames que quer que seja pra tratar alguma coisa, né? E aí ele fala assim, mas os meus exames estão ótimos. O doutor falou que meus exames estão ótimos. Eu falei, hum, legal. Vamos ver, né? Vamos ver o que tá verdadeiramente acontecendo com vocês, tá? Então, quando a gente começa a fazer os exames, e pra gente entender a diferença de um exame que tá ali, né? Que você fez um exame de sangue, mas entender que nós somos seres funcionais, os nossos órgãos são funcionais. O exame, ele vai te dizer se tá ruim ou se tá bom. Se você já ferrou com o seu filho, ou se você tá indo pra um processo, né? Ou se você é filíaco ou não. Mas e o caminho? Porque, meus queridos, são tantas interferências que a gente tem hoje no nosso terreno biológico que a gente não percebe o quanto a gente tá contaminado. Aí só os exames não dá pra... Não mostra tudo. Os exames funcionais, e eu acho que hoje que eu falo que não tem melhor do que uma excelente anamnese, porque quando a gente começa a perguntar as queixas dos pacientes, né? Eu vou falar de modo geral assim, pra ficar mais fácil. Eles começam a relatar. Eu não durmo bem. Meu intestino não funciona. Eu tenho uma alergia, né? Eu tenho uma alergia. E aí você... E a pessoa ainda fala assim pra você. Ah, mas eu tomo remédio pra alergia, um anti-alérgico, um anti-inflamatório, porque eu tenho dores articulares. Porque não é que a gente tá falando que a pessoa vai buscar a beleza que ela não tenha comorbidades. Claro. Você concorda? Claro. Porque aí você vai fazendo o rastreio metabólico desse paciente e você fala assim, nossa, realmente, tem que querer tratar da beleza mesmo, porque o negócio não tá bom. E aí, quando a casca também já não tá boa, que é onde a gente vê o envelhecimento precoce, de um estresse oxidativo. E aí, pra falar de água, né? É o fim e o começo desses slides, né? A gente fala assim, se nós somos 70% de água, como é que estão os nossos pensamentos, sentimentos e emoções? E aí, quando eu atendo os pacientes pra fazer desintoxicação de qualquer situação, eu vejo que a mente da gente é o que tá mais intoxicado. E se nós somos 70% de água, tá aí, ó, Yamoto, né? Acho que é Yamoto, troca um pouco os nomes, né? Mostrando os seus pensamentos quando você tem pensamentos bons e quando você tem pensamentos ruins. É aquela fotografia de Kirlian, né? É, esse aqui, não, esse nem é foto de Kirlian, não. Ele faz a microscopia, um microscópio específico, que ele consegue identificar um cristal quando você bota amor, alegria, sucesso, paz. Ai, que legal. E quando você acredita em ódio, raiva, tudo de ruim. Nossa, comigo só acontece isso. Meu corpo, poxa, meu corpo, ele é horrível. Olha isso, gente. É um microscópio, bem top. Peraí, vou botar aqui pra... Então, assim, a Fernanda tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com estética. Será? Se nós somos 70% de água, a gente tem que pensar muito no que a gente tá emanando, né? Então, é o que eu sempre falo pros meus pacientes. Não adianta a gente se intoxicar e aí você tá ali com uma raiva que tá sobrecarregando o seu fígado, uma tristeza que tá deixando o seu pulmão chateado, né? Tudo tem vida, tudo tem energia. Se a gente reparar, Fernanda, a natureza é bonita, né? Ela é estética. A natureza... Esse mar aí, ó, que no fundo, é estético, é bonito, é visível, não é? Então, se a natureza é estética, tanto interna e externa, ela também tem que tá limpinha, né? Tudo. Tudo vai contribuir pra gente, né? Pra gente ter, o que eu falo, a própria alegria da vida, né? Despertar, o acordar, a gratidão por estar vivo. Isso vai mexer muito, muito, mas muita coisa nas nossas células sanguíneas. É, tem tudo a ver. Pra ter alegria. A gente consegue, às vezes, ver na microscopia de campo escuro o quanto o estresse que a pessoa tá vivendo, os problemas que ela tá vivendo, tão só refletindo no microscópio, né? Na célula sanguínea ali que a gente pega ao vivo pra poder entender o que tá acontecendo com a parte nutricional de toxina desses pacientes, né? E pra falar disso, a gente vai ter que falar dos alimentos antioxidantes, né? Das incompatibilidades alimentares que a gente vê. Eu não vi nenhum nenhum palestrante anterior, então eu tô vindo realmente com as informações do que eu trabalho, né? Sim, sim. Sim, da sua experiência. E a gente vê muito... Oi? Da sua experiência que você vive. Isso, perfeito. É. É o que eu tinha, né? Senão não sairia live, não. Não ia dar conta, né? Não. Então, assim, olha, hoje o que a gente vê? Alimentos incompatíveis, a água, né? Estresse emocional. Às vezes, produtos, né? Quando eu estive em Portugal aí com a Vanessa e eu acho que uma das coisas que ressonaram muito a gente que ela falou, vai nesse estande que esse estande é totalmente... Eu falei, nossa, eu fiquei apaixonada, eu tô doida pra voltar porque eu adorei os produtos, né? Os produtos mais naturais, mais limpos, sem contaminantes, sem bisfenol, sem toxinas, né? Então, você imagina isso todo dia, a gente colocando toxina pra dentro do nosso corpo, né? Fico vendo que a vida que a gente tem hoje, as pessoas comem muito em embalagens plásticas, em quentinhas, e o quanto aquilo ali é um disruptor endócrino, o quanto isso vai interferir na sua celulite, né? Na sua gordura localizada, a gente vai ficando estrógeno, né? Quem já tem uma tendência, eu já sou uma estrógeno dependente, então eu preciso estar sempre correndo disso, porque qualquer coisa é um motivo pra eu dar mais uma estufadinha, tá, meus queridos? Então, assim, olha, hoje nós temos os testadores da ressonância, né? Temos aparelhos também que trabalhamos com isso, mas a gente consegue identificar os alimentos que te dão energia. Então, porque... Oi? Travou? Internet? Hello? Deu uma travada aqui, gente. Vamos ver o que se passa. Ai. Travou aqui, vamos esperar, ver se volta, se foi a internet dela ou se foi a minha. Gente, vocês estão me ouvindo? Será que foi eu? Não, foi ela. Vocês estão gostando? Peraí que eu vou chamar ela de novo, vamos esperar. Travou. Travou. Peraí, gente, que tá... Eu tô tentando falando aqui com ela pra ela poder voltar. O computador dela travou lá. Acho que já tá voltando. Aguenta aí mais um minuto. Gente, pra quem tá na sala VIP, eu vou colocar os professores todos pra falar com vocês na sala VIP, tá? É melhor porque eu tava montando uma sala extra lá no Zoom, aí caía toda hora, a internet tá oscilando, não tá funcionando bem. Não, vou falar que tá funcionando bem. Tá funcionando bem, mas só para esse computador por outro, não tá? Então, eu vou colocar eles no grupo pra vocês conversar, tirar dúvida, tá bom? Que bom que vocês estão gostando. Tô aqui recebendo as mensagens. E se preparem, né? Já vou falar com vocês. Se preparem que... Eu estou organizando o curso agora, em breve, já vai estar quase, já vai começar dia 5, do Paralém da Estética, e vai estar todos esses profissionais dentro do meu curso, partilhando também conhecimento. E a versão que eu estarei partilhando pra vocês é uma versão totalmente diferente de tudo aquilo que eu já dei algum dia. Então, esse meu próximo curso vai ser fantástico. Lembrando, melhor, vai ser melhor do que o que eu dei. Do que eu já dei, né? Do que eu já partilhei. Já dei. Do que eu já partilhei. O que mais que eu ia falar pra vocês enquanto ela não vem? Esperando a Fernandinha. Então, é o seguinte. Eu vou juntar todas essas pessoas e vai ter mais pessoas também que eu vou convidar, que vai partilhar o conhecimento, tá? Pessoas que fizeram sentido para o meu crescimento como profissional, tá? Tá agarrado. Tá agarrado. Peraí, gente. Parece que foi a energia. Tá reiniciando. Ok. Tô conversando, então, enquanto ela reinicia. E aí, esse próximo curso, né? Eu tô unindo essas pessoas que têm algo de importante pra agregar. Tô pegando 12, 13 anos da minha vida. Aliás, nem 12, 13 anos. São 30 anos, mais ou menos. Já desde muito tempo que eu vou dar, partilhar com vocês coisas antes até de formar, de chegar na minha profissão. Vou partilhar com vocês. vou juntar tudo dentro de um curso para ajudar a potencializar, ok? Para potencializar, né? Os seus tratamentos. E eu vou ensinar vocês ser a máquina. Vou partilhar muita coisa boa. Vai ter muita coisa importante. Espero que vocês gostam, né? Deixa eu pôr aqui meu telefone pra mim ver o que vocês estão respondendo. Espero que vocês gostam do curso que vem aí, que vai ser fantástico. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Hoje o dia foi tenso, né? Ainda tô em jejum. Tem que raciocinar, pera. Mas é isso. Vai vir um curso aí fantástico, tá? Que eu vou colocar todas essas pessoas e também a minha experiência. Ano passado, desde 2017, eu dei vários tratamentos, várias consultorias, vários cursos. E algumas alunas teve resultados incríveis e outras não conseguiram ter. Então, devido a essa experiência, porque eu gosto de ser sempre excelente em tudo que eu faço e delas não ter resultado também não é culpa minha, porque eu entreguei tudo com amor. E eu peguei essa minha experiência toda, né? E falei, não, eu vou fazer um curso diferente. Eu vou entregar outros valores, eu vou fazer outra forma porque tá acontecendo algo de errado, porque eu entreguei o segredo e a pessoa não está conseguindo ter o resultado que ela pretende, entendeu? E aí, foi por isso que eu decidi fazer esse curso agora. Não sei se eu vou fazer mais vezes, eu acho que vai ser só um, vou deixar lá gravado não sei se eu vou fazer lançamento, não vou fazer negócio de marketing, vou anunciar que tá lá e vocês vão lá fazer. E aí, eu juntei, vi o porquê que eu, o que que eu errei, o que que eu precisava de melhorar e agora, nesse curso do Paralém da Estética, vai ser um curso incrível que vai ajudar com certeza a transformar, a potencializar, até abrir a mente de vocês pra vocês próprias ser únicas, autênticas, ser vocês, sem precisar falar com é como chama, ser pupila, ser não pupila, ser não sei o que, ser vocês, buscar conhecimento com os outros profissionais, mas ser vocês, porque é isso que eu acho que vocês tem que descobrir qual é a missão sua de vida. Hoje a gente falou isso na palestra, né, muitos palestrantes hoje falaram, que é isso que vocês precisam buscar, saber quem é você, o que, qual é a sua missão de vida, quando você sabe em que, em qual área você é bom, porque a gente tem que saber um pouquinho de tudo, saber o que que você quer realmente, entendeu, o que que vibra o seu coração. Ah, Fernandinha já veio, eita. Então, eu vou estar depois partilhando isso tudo no meu curso pra ajudar mais ainda vocês. que eu não preparei muita coisa hoje, não. Olha, eu demorei um pouquinho, o computador não entrou, eu falei, vamos no telefone mesmo, e o que não tenho pra falar, eu tenho aqui comigo. Ótimo, perfeito. A gente dá um jeito pra todos. Olha, então assim, a gente tem sempre que pensar as interferências que estão causando esse desequilíbrio no terreno biológico, né, então, como eu estava falando, a gente vai sempre pensar na água, né, nos metais tóxicos, quando a gente fala de metais tóxicos, a gente sempre vai entender que, é, aonde é que estão essas toxinas, né, então, elas estão na água do chuveiro, elas estão nos medicamentos, né, elas estão em tantos lugares, os metais tóxicos, né, nas teiras de amiantro, né, nas caixas d'água de amiantro, então, você imagina como que a gente pode ter saúde, se a gente está com tantas toxinas no nosso terreno biológico que vão interferir, por que isso? Porque os metais competem com os minerais, então, eu sempre, às vezes, os pacientes, eles chegam tomando vários suplementos para mim, de outros profissionais, e aí, quando a gente chega, eu falo assim, olha, eu não posso interferir em nada que um outro profissional está tomando, mas eu quero gerar uma consciência para vocês, então, eu sempre falo assim, olha o seu terreno como é que está, sempre que a gente vê no exame de bioressonância e que os metais tóxicos estão altos, quem está baixo? Os minerais, vitaminas, os nutrientes, tá? Então, conforme a gente vai, conforme a gente vai fazendo todo o processo de desintoxicação, os nutrientes, eles entram na nossa célula, nem que a gente, a gente não precisa nem suplementar, a gente já tem uma melhora nutricional, tá? Então, metais tóxicos vão estar sempre competindo com os nutrientes, isso de todas as formas, e é o que eu sempre falo, né? Então, nós temos a água, os solventes, as toxinas ambientais, a poluição eletromagnética, hoje, quem não está com a poluição eletromagnética, né? Hoje, a gente faz o teste de compatibilidade eletromagnética, aqui no Brasil, a gente usa o bioquântico, porque eu estou sempre em contato com o telefone o tempo todo, e isso, a gente vê como que eu posso quantificar uma contaminação eletromagnética, através da microscopia de campo escuro, a gente consegue na microscopia ver o lôo, a agregação, isso vai causar também deficiências nutricionais, né? Que mais? Os parasitas que a gente acredita que nunca tem, que está 100%, zero bala, está todo mundo limpinho, e acho que todo ano a gente tem que fazer, né? Uma limpezinha, assim, de parasitas. é o mínimo, né? É, é o mínimo. Mas a gente também tem, Vanessa, como fazer isso todos os dias, porque hoje você tem, hoje você pega um chazinho de hortelã, você coloca ele no ar, você está fazendo uma limpeza. Até no orégano, né? É orégano que fala no Brasil, né? É orégano, é fantástico. Então, assim, olha, hoje eu vou falar para vocês mais sobre desintoxicação, mas isso também vai ajudar aquela metal, né? O coentro com limão, a gente fazia alguns dias, eu sempre indico para os meus pacientes o coentro com limão, sete dias, vamos, bora lá, vai ter quem pode com limão, respeitando a individualidade de cada um, e vamos estar sempre limpando, porque a capacidade de desintoxicação, a gente vai estar sempre intoxicado, a gente vai ser intoxicado, porque nem que a gente, não tem como, não tem como, mas o que acontece? Não tem. Mas a nossa capacidade, dos nossos órgãos de desintoxicar, desintoxificar, ele tem que ser maior do que a de intoxicação. Então, se eu tomo um banho todo dia porque eu me sujo todo dia, é claro que internamente eu também estou me sujando todo dia. Eu estou comendo, às vezes, uma saladinha com um microorganismo interessante que está ali com uma bactériazinha, alguma coisa, e o meu corpo, ele tem que dar conta. Se eu tenho um bom pH, se eu tenho enzimas digestivas, se o meu corpo, ele está receptivo, eu tenho nutriente. Aí, sim, a gente vai ter, vai chegar nutriente para caber no pele unha. E quer coisa melhor do que a gente poder tratar de dentro para fora e de cima para baixo e de fora dentro. Então, o que hoje a gente faz para as desintoxicações, a gente tem o detox iônico que eu tenho certeza que a Vanessa já faz aí, eu vejo já algumas coisas dela também. A gente tem o próprio escaldapé, fitoterapia, então, coisas naturais que a gente pode contribuir com os nossos pacientes, para buscar níveis ótimos de saúde. É isso que a gente está querendo, né? E poder tratar do todo. É, porque se eu, eu falo assim, outro dia eu até comentei, se o seu corpo está cheio de metais pesado, não tem como o resultado ser bonito, duradouro. Não tem como. Ele está travando ali a passagem, né? De tudo, da eliminação, até a absorção também. Perfeito. E assim, olha, agora eu estou sem, agora virou bagunça, porque os cachorros começaram a latir. Ah, olha lá. E a gente sempre fala assim, é chave fechadura, se eu estou usando um suplemento e ele não está me absorvendo, ele vai ficar ali no meu corpo, ele vai ficar ali no sistema digestivo e alguém vai se nutrir disso. A gente sempre fala, né? Por isso que o nosso protocolo sempre é desintoxicar e deixe parasitar. Por quê? Porque ele vai ficar sobrando e ele se nutre do que a gente está se nutrindo, né? Vai ser as bactérias, a bactéria e os vermes nutrindo. É. Não vou nem entrar nisso porque o povo às vezes acha um pouco ruim, né? Não, vai ser os vermes nutridos. Você não nutre você, mas os vermes nutrem. É. É o que eu falo, né? As compulsões, aquela necessidade de açúcar e como que a gente vai, Vanessa, separar isso? Porque olha só, começa comigo. Se eu preciso, se eu tenho uma celulite, eu faço, eu tenho um estresse oxidativo, glicação e infamação, né? Se eu consumo açúcar porque eu tenho um fungo, um patógeno que ele está ali comigo, doido para se alimentar. Você quando está comendo açúcar, você não está comendo sozinho, você tem os amiguinhos interessantes contigo, né? É. Então, você imagina como eu não relacionar tudo isso, eu preciso ir na causa. Qual é a causa? Vamos melhorar esse terreno biológico porque aí a pele vai começar a ficar bonita, né? Vai melhorar. Eu vou comer menos açúcar, eu vou perder, eu vou parar de perder cromo porque o cromo ele era para estar no nosso corpo, mas toda vez que eu como um açúcar, eu depleto o cromo e por aí é fora, né? É. É verdade. Eu estou lendo, eu estava lendo um livro muito top que era para além da... do colágeno, eu acho que era para além do colágeno, se não me engano, e a escritora é brasileira. Gente, ela falando sobre os telômeros, né? Eu fiquei chocada, chocada. Agora, o meu cérebro, sério, funciona à noite. Eu fui assim, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever, papapá, que é esse textão, adoro. Então, as minhas ideias vêm à noite. Aí, depois que eu comecei a estudar sobre os telômeros também mais aprofundada, eu falei, nossa, eu estou me obrigando a dormir cedo, estou lutando contra... Eu só gosto de... Eu só tenho vontade de comer açúcar na fase da TPM, mas eu não gosto de açúcar. Então, a minha alimentação é bem equilibrada, sabe? Então, agora que eu estou mais assim, olha, quanto menor o telômero, né? Menor eu estou. E respeitar, né? O ciclo circadiano, na noite, foi feito para a gente dormir. Sim, para dormir. Eu também faço isso. É a hora que eu tenho as minhas criações, é a hora que eu tenho tranquilidade mental para fazer isso. Só que a nossa produção de hormônio, como é que fica, né? É isso. Nós somos de lua, né? Eu falo, meu marido é do sol e eu sou da lua. Eu vivo à noite, ele vive de dia. E essa parte também do universo energético também mexe muito com a gente. Mas a gente tem que dormir cedo. Vamos tomar aqui uma melicinha. Eu peguei aqui da medicina antroposófica para tomar, para ficar mais tranquila, para organizar os pensamentos. E aí, à noite, tomo um chá, né? O que eu falo? Um chá de hortelã. De hortelã, eu gosto de usar mais de dia, né? Eu sou naturopata, Então, eu gosto muito disso, né? De usar o que é natural mesmo, que está na nossa mão, que é fácil, que é barato, às vezes. Prático. Tem que ter perpetuidade, a gente tem que, para ter saúde, tem que ter perpetuidade. Não dá para a gente falar assim, ah, eu quero ter um resultado, mas eu não estou fazendo nada para isso, né? Então, a gente vê que os chás deles à noite, o chá de camomila, melissa, eles são chás calmantes, a gente já começa, tem que abaixar a luz, para a gente ter a produção de melatonina, e desacelerando, né? Me conta uma coisa, qual a sua, me partilhe um pouquinho da sua experiência que você está tendo? Antes de você trabalhar nessa área, né? Só com a estratégia, e agora, os resultados, os feedback, seus clientes 100% estão tendo resultado, ou não, um ou outro, dá dificuldade, como que está? Conta. Gente, a diferença é muito, é gritante. Todos aderem? Verdadeiramente? Não. A gente tem que ser sincero, né? Só que quando o paciente, ele fala assim, faz sentido para mim, faz sentido para mim, eu abro mão do que está me lesando, porque, na verdade, ele está queimando cartucho, né? Às vezes ele está, como a gente fazia antigamente, né? Você vai fazer um tratamento, mas você não abre mão, não quer abrir mão de nada. É igual fazer drenagem e não mudar a alimentação, nada. Não existe, não tem, não faz sentido isso, Enfim, o retorno, hoje eu posso falar assim, que depois, e eu tenho até um testemunho meu, lá dos aparelhos das tecnologias biofísicas, que foi um divisor de águas na minha vida, porque entender isso tudo hoje faz um sentido, e a gente fala assim, meu Deus, o paciente, alegria que ele fica, porque é um todo, né? A pessoa vai tratar um problema estético, mas sai feliz, porque, né? Sai mais alegre, sai descansado, começa a ter vitalidade, porque eu atendo pessoas de setenta e poucos anos, e de pessoas de trinta e poucos anos, vinte e poucos anos. Agora, ver aquela pessoa com mais idade, que ela está buscando ainda a estética, mas quando ela fala assim, mas eu estou escolhendo, eu estou me escolhendo, nossa, é muito gratificante, assim, então hoje eu posso dizer assim, que eu estou realizada dentro da estética, da dermatocondicional, hoje eu já não faço muitas coisas diretamente, eu tenho as pessoas, as meninas que fazem, então o paciente passa para mim para fazer todos os protocolos, e depois ele vai, ele é encaminhado para as meninas fazerem, né? Mas a ideia é essa, a ideia é você limpar, para você poder nutrir, nutrir nossas células, nosso corpo, é fantástico. E os resultados ficam mais duradouros, dessa forma, limpando e tratando, muito melhor. É, sempre assim. Olha, que incrível, você partilhar a sua experiência aqui comigo, e com as meninas, que estão aqui vendo a gente, as vezes que estão amando, todo mundo, palestra incrível, todo mundo está gostando, acho que elas estão gostando de tudo, né? Que hoje eu só trouxe coisa boa, pessoas boas, só gente do bem. Olha, eu estou à disposição. Não, todo mundo é do bem, né? Eu falei assim, eu não posso falar só gente do bem, todo mundo é do bem, só que cada um está na sua frequência, no seu momento. É que estamos em ressonância, né? Quem está aqui domingo, quatro horas da tarde, está em ressonância. Não, e o dia inteiro comigo, desde manhã. Está em ressonância, né? Isso é muito grande. Eu falei assim, eu sou imensamente grata, foi rápido, né? Mas a gente tem, quis passar alguma coisa que a gente pudesse já colocar, né? Na prática, das meninas que estavam assistindo, se precisar, eu mando os slides para já ter alguma coisa que possa agregar na vida delas. E é isso, o que a gente puder contribuir, na minha página também no Instagram, também tem bastante conteúdo. Eu já marquei você lá, já fiz uma foto e já postei, aí ela corre lá e segue ela. Olha, mas é isso, é agregar valor, que a gente tem que agregar valor na vida das pessoas. A gente ganha muito mais fazendo isso, fazendo o bem, né? A vida de todo mundo flui melhor. Eu que agradeço pela sua participação. Então, o que a gente partilhou hoje aqui foi só doses homeopáticas, viu meninas? Tem muita coisa ainda, vocês têm que estudar muito. é, só um cheirinho. Vocês têm que estudar muito. Identificar, ver o que identifica, né, Fernanda? Sim. E foca, e vai fazer o que você, seu coração vibra. É verdade, seu coração bater mais forte, é isso. Tá no caminho que a gente está escolhendo já. É isso aí. Beijo, amor, gratidão. beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus. E um resto de domingo, né? Pra você, ótimo. Obrigada, amor. Amém. Gratidão. Tchau. Tchau.